É dia de Real Madrid-Barcelona, futebol em estado puro, jogo exclusivo, você é o nosso convidado, ao vivo! Para você ligado no FIFA, imagens ao vivo do King Ford Stadium, o palco do jogo, temos um tempo bom em Riad. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro. La Liga Santander logo mais, outra partida ao vivo, emoção garantida para você. É Real Madrid e o Barcelona. Grande expectativa para essa partida, Villani, e eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma, tem tudo para ser um grande jogo. Em 2019, o Barcelona conquistou um grande resultado contra seu maior rival na Copa do Rei. Caio Ribeiro, relembra pra gente. O Barça pegou o Real Madrid na semifinal. O jogo de ida em casa terminou 1 a 1. No jogo de volta, no Santiago Bernabéu notado, casa do Madrid, o Barcelona venceu por 3 a 0 e avançou para a final. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. Carvajal está pronto para jogar com o Mendiz, são os laterais. Modric começa com o cross pelo meio. E ainda tem Benzema no comando do ataque. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol ter Stegen, Ronald Araújo está pronto para jogar com o Eric Garcia no meio da defesa. Frank De Jong está escalado com o Busquets pelo meio. E Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. Toca na bola o Real Madrid. Já está valendo. Começa o jogo. Carvajal. Vai ganhando o campo o Real Madrid. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Um D. Olha o Demelê. Lewandowski com a bola. Dá uma desacelerada. Vê se alguém encosta para o passe. O Real Madrid retoma. Eu vou ficar de olho no Benzema, Caio Ribeiro. Quero te ouvir. Destaque para ele. Tem talento de sobra, Vilani. Muita habilidade com a bola. Atenção para fazer e desempatar. Defesaça. Afasta o perigo. Porta a zaga. O ataque era bom. Esse é Vini Júnior. Entra bem. Desarma. Tony Cross. Bola para o Benzema. A galera manda chutar para o gol. Tem goleiro. Aqui não. Aqui não. O cruzamento ainda não sai. O esquenteio é curto. Benzema controla o ritmo. Aguarda os companheiros. Dembélé. Olha o Dembélé. Busquets. Pedri com ela. Ansufati. Vão girando. Buscando uma brecha. Querendo a vitória. Ansufati. Gol. Do Barcelona. Placa na aberto. No grande. É o clássico Caio. Vamos ver qual vai ser a resposta do Real Madrid. Está aí o replay. A paciência com que o time trocou passes foi impressionante. E o Leva não brinca em serviço. Dali, de cara, era difícil ele perder esse gol. Recomeça o jogo. O Real Madrid agora atrás do placar. Cross perde a posse da bola. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Modric. Bom corte. A jogada era boa. O Barcelona, quem diria, está tendo muito menos posse de bola que o adversário. Mas o ataque do time funcionou e está garantindo a vitória. Seria bom agora tentar valorizar mais essa vantagem e ficar um pouco... Pênalti para o Barça. Partiu, Leva. Quero ver. Bateu. Defendeu. Ele pega o pênalti. Preferiu não cruzar. Ele toca para trás. Bola curta. Recebe Pedri. Prende a bola. Busca a jogada. E eles perdem a bola no meio do ataque. Vejam só. Modric. Benzema tem a menina. Rodrigo. Rouba limpo para acabar com a festa. Caioba. Placar apertado. E o Real Madrid vai perdendo até aqui, amigo. É só o primeiro tempo. Daqui a pouquinho o intervalo caiu. Não tem motivo para desespero, Vilani. O jogo está só 1 a 0 e pode ir para qualquer lado. Se o empate não sair antes... Quero ver para empatar. Arrepia. A chance era boa. O lance era perigoso. Modric recebe. Tony Kroos. Toca na bola antes de sair é escanteio. Levanta para a área. Ansufat. Marcação forte para ficar com ela. Bola recuperada. Benzema. Que chance para empatar. Boa defesa. Não deixa entrar. Pode pintar o empate do Real Madrid. Chance para levantar da área. É escanteio. Cobrou na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. E... Modric. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Daí. O apito final. Final do primeiro tempo. Tem toda a segunda etapa por vir. A gente tem que destacar o primeiro tempo do Lewandowski, Caio. Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou está valendo a vitória parcial. Com a vitória parcial do Barcelona por um gol. Vamos nessa. Segundo tempo. Benzema. Vão rodando a bola. Tentando o empate. Já avança para o campo inimigo. Oh! Que chance para empatar. Pega o goleiro. Boa defesa. O jogo está parado. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. O goleiro. O goleiro. É um grande lugar. O goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. Bateu o escandeio. O escandeio sobra fácil para o goleiro sem perigo. Pedri. Fica sem a bola. Benzema. Boa chance. Vai empatar. Rápido goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro defende. Caio. Que defesa espetacular. Ele toca curto. Não cruza. Modric. Puro tempo de reação. Ele defende. Faz milagre. Cara a cara. Caio. A bola já estava em cima. Mas ele fechou muito bem o ângulo. Vai carregando. Dá para tocar. E eles perdem a posse de bola no ataque. Tony Kroos. Tony Kroos tem a bola. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. O passe é cortado. Tentado o Real Madrid. Bola para o Benzema. Para fazer. Gol. Vinícius Júnior marca. Bela visão de jogo. Dá para ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão para mandar para a rede. Um a um no placar. Jogo aberto. Moremente Vinícius. Luka Modric. Modric. Bola para o Benzema. É agora. Faz. Golaço. Maravilha. Que espetáculo de gol. O giro foi perfeito. E depois a finalização também no capricho. Tem que ter muita intimidade com a bola para acertar uma jogada assim. Gol. 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 Vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Pedri. O Barcelona parte para cima. Vai empatar. Atenção. Gol. Para empatar o jogo. Muda tudo. E o time parecia entregue. Arranja um ataque. Mete o gol. Nada definido, Caio. Exatamente. Eles estavam com dificuldade para criar. Não tinham posse de bola. Tomara que esse gol sirva de motivação para mudar a postura do time. Jogo empatado mais uma vez. Eléctrico. Sim. Luka Modric. Toni Kroos tem a bola. Modric recebe. Dá até para arriscar. A galera pede. Gol. Para voltar a vencer até aqui. O time teve paciência para rodar a bola. Ficou procurando espaço. Abrecha na zaga. E aí o Benzema fez a leitura correta e arriscou direto. Foi uma bomba de média distância. Ele pegou bem demais na bola. Vai recomeçar. Tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Desce com opção para o passe. De Jong. Bola para o Dembélé. Levan Nobis que com a bola. Gol. Dramático. Do Barcelona. No finalzinho. Que gol importante para o Barça. Vilenio. Nesse gol eu destacaria o posicionamento. Estava no lugar certo na hora certa. E a queimar roupa não tinha como perder. Tudo igual de novo. 3x3. 3x3. Benzema. O jogo está acabando. O tic-tac passa rápido. O Real Madrid não quer um empate. Parte para cima. Corta a zaga. Mata o ataque. Mênfis Depay. Em combate ele protege. Em combate ele protege. Interceptado. Era bom o lance. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa. De um lado para o outro. Está acabando. 43. Segundo tempo. Karim Benzema. Gol. Para ganhar o jogo. No finalzinho. Caio Ribeiro. Que jogo. O Guga. A partida parecia caminhar para o empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. Tiveram tranquilidade para girar a bola. Esperaram o momento certo para definir. E ele não quis inventar não. Bateu no canto mais próximo. E guardou. Ataques inspirados. Laika virou corradaria. MMA. Trocação de gols pura. Robert Lewandowski. Se mandam para o ataque para tentar empatar no finalzinho. Ah, e a jogada era boa. Não foi desta vez. Acabou. Vitória do Real Madrid. Demorou mais do que o time gostaria. Mas a vitória veio nos últimos minutos. Três pontos na conta. Isso que importa. Tchau. 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 Tchau.